E aí, tudo bem com você? Meu nome é André Avelino, eu faço aqui parte do canal André de Casa e faz um tempinho que eu não apareço por aqui, porque a vida está muito corrida e eu estava me dedicando bastante ao Instagram, que a gente cresceu muito por lá, né? Mas não podemos abandonar aqui o pessoal do YouTube. Se você gosta de boné, se você curte esse tipo de conteúdo, não deixa de seguir o canal, de marcar um amigo, de compartilhar, porque é só mercadoria filé que a gente tem por aqui. Hoje eu quero falar sobre o boné esporte da Lacoste, boné esporte, azul aqui, eu mostrei para você, preto, preto, azul royal, azul royal, enganchou aqui, azul royal, verde, verde e o vermelho, um dos mais procurados, vermelho. Esporte Lacoste Tactel vermelho, detalhe, modelo 2021, 2021. Tem diferença do 2022? Tem, a diferença está aqui atrás, ó, no fecho, ó, tá vendo aqui, ó, esse detalhezinho? Tem uma gavetinha para você pôr a fita, ó, tá vendo? Tá vendo aqui? Então, essa é a diferença que tem do esporte 2021 para o 2022. O 2022 não tem esse fechozinho, ele também é de fecho, ó, tá? O padrão dele aqui de circunferência é 56, se você não for regular o padrão, ele tem profundidade de 7 7 centímetros, 7 centímetros de profundidade, 7 de aba, 7 centímetros aqui de comprimento, tá? Eu considero ele um boné raso, eu considero ele um boné raso, pra mim eu já tenho que abrir aqui, ó, porque o meu, na minha cabeça é 60, né? 62, por aí. Então, mesmo ele sendo de 56, com a regulagem ainda fica legalzinho, ó, tá? Fica legalzinho, fica legalzinho, mas ele é raso, ó, dá uma olhadinha aí, ó, tá? É um boné considerado do raso. Pra uns ficar legal, pra outros não, né? Mas a verdade é que é um dos bonés mais procurado aqui em São Paulo, é o esporte da Lacoste, tá? E ele está, tem um vermelho que é meio alaranjado, eu não tô com ele aqui pra mostrar pra vocês, mas eu tenho aqui o, essas cinco cores, já dá pra você ter uma ideia aí. Aliás, 2021, eu não vi ainda, é, no vermelho alaranjado, mas aí, tá aí, ó, cinco cores aí, dos esportes, tá? Esse boné aí, tem gente que vende a 250, 260, outros vende a 230, tá? É, que é mais ou menos a média de preço, assim, fora das Outlet. Aí, se você conseguir achar o 2021 na Outlet, você vai achar por 189, talvez, né? O 2020, eu sei que você encontra aí a 179 em alguma Outlet da Lacoste, direto, tá? Agora, fora disso, fio, aí é 230, 220, 250, depende da região, certo? Tô passando só pra falar do esporte mesmo, da Lacoste, se você gostou, comenta, compartilha, se tiver alguma dúvida, pergunta, tá bom? Que nós vai estar te respondendo. Se você quiser seguir nós lá no Instagram, é arroba só luxo com dois X, tá? E lá nós temos muito conteúdo também de bonés.